Oi gente, tudo bem? Bora fazer uma receita fácil? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês a receita de um pão caseiro, muito fácil de fazer e muito, muito delicioso. Só que antes de eu passar a receitinha aí pra você, já se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda muito. Gente, é sério, vem aqui. Ajuda demais. Vocês vão fazer ideia de como ajuda quando vocês vão lá e colocam tipo like. Quando vocês gostam do vídeo e compartilha. Ajuda demais. Quem puder fazer isso, muito legal, tá? Então ó, quem quiser me acompanhar no Instagram, brinca com K.olive com dois L's lá, tô sempre mostrando meu dia a dia. E vamos cozinhar, vamos fazer esse pãozinho. Então primeiro, vou mostrar pra vocês todos os meus ingredientes. Bom, então eu vou usar uma xícara bem cheia do farelo de aveia, três ovos, aqui tem três colheres de sopa de semente de girassol, uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sopa de fermento em pó e temperinho, eu vou usar sal rosa e açafrão, que é a gosto. E agora, o farelo de aveia, a semente de chia, semente de girassol. Brinca, não gosto de semente de girassol, não tenho semente de girassol. Pode trocar por qualquer outra semente. Quem quiser trocar por semente de abóbora, por semente de gergelim, quem não quiser colocar, também não coloca, mas a semente de girassol, né, essas sementes assim, dá um croque gostoso, dá um toque especial no pão. Mas se não tiver, não quer comprar, faz sempre que o pão também vai ficar gostoso. Bom, vou colocar o salzinho rosa e o açafrão. Essa quantidade do sal e do açafrão é bem a gosto mesmo. Bom, agora eu vou colocar os três ovos. Eu sempre cheiro o ovo antes, mas não tá estragado. Bora mexer isso aqui tudo. Eu não sei por que que eu pego essa tigela. Pra misturar coisa, essa tigela é um horror. Eu tenho uma laranjinha que eu amo misturar na laranjinha. Mas também, também, dá pra agredizar. Imagina um potinho velho. Velho, mas que eu adoro. Ai, agora eu quero misturar um pouquinho de água. Duas colheres de sopa de água. Gente, esse pãozinho, ele fica tão gostoso. Ó, perfeito pra café da manhã, pra lanches. Bom, agora eu vou colocar na forma. Essa minha forma aqui, ela é antiaderente. Mas ultimamente, as minhas formas antiaderente têm empregado peça. E pra me passar vergonha aqui com vocês, eu vou jogar um pouquinho de manteiga. Ó, que legal. Manteiga em spray, gente. Essa daqui eu trouxe dos Estados Unidos. Mas, ó, vende aqui, tá? Ah, tem em loja de produtos naturais. Acho que supermercado também tem. Mas eu achei aqui no Brasil um pouco caro. Não sei o preço. Se eu for aqui que eu parati, falei, ah, eu vou trazer. A bandeira. Mas como pode, né? Como pode as coisas de fora ser tão barato, né? Aí chegar aqui é um absurdo, assim, de caro. Eu fico um... Mas enfim. Vamos colocar aqui agora, na forma? Vamos! Ai, gente! Abafo quase que eu esqueço do fermento. E o fermento, realmente, ele é por último mesmo, tá? Então, mexeu tudo. Tá tudo mexidinho. Então, aí depois pega... Ai, tô com vontade de acrescentar mais uma colherzinha de água. Três colheres de suco, gente. Ai, agora sim. Agora tô feliz. Legal. Não, agora tá. Agora tá. Tá no ponto que eu gosto mesmo. Bora colocar na forma? Legal, gente! Agora! Bora levar pro forno? Forno pré-aquecido. Vou deixar ele a 200 graus por uns 25 minutinhos, tá? Mas o negócio, gente, é ficar de olho, né? Tá douradinho. Ai, tá na hora de tirar. De repente, 20 minutos, não tá legal. Tá com aquela cara branca, estranha. Deixa mais, tá? A gente deixa essa média assim, mas o negócio é olhar pra ver se já tira ou deixa. O negócio é ficar de douradinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu pãozinho. Muito simples, muito gostoso. Deixa seu like aqui no canal. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Que compartilhar ajuda demais, tá bom? Vem me acompanhar no Instagram. Eu vou amar ter você no Instagram. Drica, com K, ponto Olive, com dois L's. Gente, beijo imenso pra vocês. Curtam, compartilham, se inscrevam. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau.